Olá, olá, como é que vocês estão? Hoje estamos aqui para mais um vídeo dessa vez, trazendo de volta meio que dos últimos episódios, mais ou menos, sobre o Alex Caves. A gente tá dando uma olhada em todas as coisas que tem aqui sobre esse mod maravilhoso. Essa última semana a gente postou uma porrada de vídeo, então se você tá chegando aqui por esse vídeo, dá uma olhada lá, tem... Eu acho que nesse vídeo eu vou estar criando uma playlist já, se eu não me engano, pra colocar o negócio do Alex Caves, então, bem, tá tudo aí. Podem me cobrar, podem falar, Piers, seu maluco, seu bobão, sei lá o que, se você não fez a playlist, cara, faz, posta aqui, pode me cobrar que eu vou estar lembrando. Bem, vamos lá dar uma olhada na última caverna, que é a cavernas sinistras, macabras, subterrâneas, não sei. É, pra ser meio que assustador, vamos lá, né? E é, estamos aqui dentro do jogo, olha eu ali, olha eu, olha eu, olha eu, tudo bonito, nossa. E é o seguinte, gente, a gente já tá em cima aqui de uma caverna, tá? A cavernosa dos Forlum Caves, olha os Forlum, cadê ela? Nossa, tá muito escuro, Jesus Cristo. É que eu vou ver as coisas, gente. Não, mas isso aqui tá numa dificuldade de ver, assim, num nível, não tá escrito, tá ligado? É que também tocha de redstone, acho que não, é, não ilumina direito. Meu Deus, é muito escuro, eu não tô vendo nada. É sério, assim, a visão que vocês estão tendo, é a que eu não tô tendo também, entendeu? Gente, como é que eu vou aumentar a iluminação dessa parada aqui? Sacanagem, né? Jesus Cristo, cara... Pô, que creepy, né, mano? Eu não achava que ia ter, tipo, ser tão assustador assim o bagulho. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar uma armadura de ferro, que pelo que a gente teve de experiência até o momento aqui nesse mod, não é nada, absolutamente nada. Pô, eu vou pegar umas carninhas aqui, né, também, sendo ali adornada, braba. Vamos lá, hein? Isso, tem uns negócios vermelhos ali. Ai, Jesus Cristo. Cara, eu não tô vendo nada, sério, nada, nada. Que isso aqui? Que isso? Que isso? Vocês viram o bagulho quebrando? Meu Deus, o ratão ali! Ai, ai, ai. Oxê. Meu Deus do céu! Vagabunda. Vem cá. Corrodonte. Olha, ele tá no chão. Ai, vagabunda. Caramba, eu não achei que ia ser tão assustador assim, cara. Para. Nossa, tem o poroscoprolite. Não faço ideia do que significa isso. Significa coisas, tá? Já é o suficiente. Não julgue de mim as informações disso aqui. O que é isso aqui? Ah, redstone. Ai, que susto! Esse aqui não necessariamente é assustador, mas tipo, pô, o jeito que ele veio em mim, tá ligado? Sacanagem. Olha, tem mais minério aqui, cara. Vou pegar mais, vou pegar mais. Será que tem mais bicho diferente aqui, mano? Ai, pears, eu não tô vendo nada. Então, como é essa ideia dessa caverna aqui, então eu acho que a gente tá tendo a experiência correta, tá bom? Ai, que susto! Ó, tem muito esse bicho, cara. Eles não dão dano, eles não tão machucando. Meu Deus! Ai, que susto! Ai, que coisa horrível. Eu não sei nem se eu tô olhando pra direita. Caçamba! Morre aí, cara. Tá maluco, velho. Beleza, 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 beleza. Ó, eu tô com 15. Eu nem sei porque serve essa parada, tá ligado? Só tô pegando! Ai, que susto, cara. Guano! O que é guano? Pera dessa aqui. Isso aqui é tipo uma estrutura? Nossa, eu tô chique, né? Eu tô cheio dos guano. Que isso? E você? Cacete. É tipo umas lontras. Não é lontra? Eu já... Eu sei o nome desse bicho. Não, se eu soubesse, eu já tinha falado. Esqueci o nome disso aí, velho. Mas vocês sabem o que é que é. Eu vou estar colocando uma imagenzinha. O que é que é que é? Ai. Olha, eles são uma seita! Moleman. Não! Morri. Agora que eu posso ver minhas tochinhas aqui, ó. Cadê minha tocha? Eu consegui colocar uma tocha bem onde eu morri sem querer, cara. Cadê, 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 cadê? Cadê? Cadê meus itens, gente? Eles tiraram a minha tocha? É sério? Caramba, eu não acredito. Aí eu vou colocar de volta aqui as coisas que eu tava e tal. Tá, eu acho que isso aqui já é o suficiente, né? Coloquei uns comandos aqui pra facilitar a nossa vida, né? De exploration. Ai, eu tô... Ai! Ai! Que susto! Nossa, eu não consigo ver os bichos, cara. Ai! Ai! Que susto! Ai, eu não consegui dar dano nele. Sai daqui! É a Katsuki, cara. A Katsuki do Minecraft. Isso aqui é mais guano, né? Isso aqui é tipo uma madeira diferentona? Deixa eu ver. Ah, Thorn Wood Log. Gente, que madeira linda. Oh, my God. Meu Deus. Dá pra ser gótico no Minecraft. Finalmente. Finalmente. Ai! Que susto! Ok, vamos seguir reto aqui, velho. Ai, que da hora o estandar de vermelho. Que lindo, cara. Gostei. Ai, 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 ai. Tô vagabundo. Ai, ai. É que tá muito escuro. Eu tô tomando jumpscare, cara. Ai, sai daqui, velho. Colocar uma tochinha aqui na minha casa. Minha casa! Sai da minha casa! Eles não entram aqui, não, né? Não inventa a bola, não, cara. Por favor. Cara, eles estão tentando ir muito, tá ligado? Mas... Uh, gema oculta. Mothball, que eu não sei o que significa. Beleza, beleza. Ai, aqui tá bugada a estrutura, parece. É, mas tudo bem. Que isso! Nossa, eu achei que era um bicho diferente, mano. Eu tô me assustando mais que o Cave Dweller, mano. Foi o último vídeo aqui do canal. Jesus! Ai, sai daqui. Sai! Eu fechei em cima da cara dele. Fechei na cara dele. Tá, tem uns guando aqui. Tem uns livros, mas o livro não serve pra nada. Beleza. Ai! Olha, acertei, acertei. Yes! Um foi, um foi, um foi. Cada outro. Ai, ai, ai! Não! Ai, chato pra caramba. Ai, o cara do culto! Meu Deus, tem um monte! Beleza, matei o... O bate-caverna aí. Cara, essa caverna ainda é um pouco difícil, mas ela tá mais fácil do que as outras cavernas, tá ligado? Uh! Ah, aqui é onde eu tava. Eu falo, nossa, tá bem iluminado, né? Ai, que susto, cara! Pelo amor de Deus. Mas assim, eu tô com uma... Espada de nederita, né, cara? Cara, então, tipo, posso estar em vantagem aqui por causa disso. Ó, tem um ratinho ali. É mais uma estrutura aqui. É a mesma casa, será, cara? Só é meio difícil de ver essa casa aqui, né? Vou falar pra vocês. Deixa eu pegar aqui, ó. Acho que uma coisa que vai ajudar muito nessa caverna é a visão noturna, né, cara? Deixa eu pegar aqui. Nossa! Isso aqui, meu Deus! É, isso aqui tira tudo... Tudo o terror. Acho que a gente já fez uma exploração por tempo suficiente aí, né? Tipo, achustadora. Agora eu quero ver uma exploração mais verídica aqui, né? Tipo, entender mesmo o que tá acontecendo, basicamente. Cara, tem muito desses Forlom, Forlom, sei lá o que. Ah, tem mosquito, cara. Puta, meu pior pesadelo isso aqui. Eu odeio mosquito, cara. Quem que gosta, né? Ah, eu gosto de insetos. Não, tudo bem. Tem aquela galera que gosta de insetos diferenciados e tal. Tipo, beleza. Isso é uma coisa, mano. Mas mosquito! Eita, tipo, pra caceta. O bicho não é bonito. Ele não é nada, tá ligado? Ele serve aí pra equilibrar a natureza, né? As cadeias alimentares aí do mundo. Ele faz só isso, tá ligado? Tipo, que isso? Pera, essa borboleta que gera os bichos? Tá de sacanagem. Deixa eu matar você aí, ô dona. Got Lamps. Ah, é tipo uma... Olha que doideira, velho. Isso aqui parece um negócio de ritual. E a estrutura tá muito bonita. Que isso, cara? Nossa, que fenomenal, velho. Meu Deus, eu amo. Eu amo os criadores desse mod. Sério, o Alex Caves, mano. Meu Deus, velho. Me engravide. Por favor. Você merece. Você eu deixo, entendeu? Olha aqui, ô cachorrinho do mal. Cachorrinho do inferno. Eita, pariu. Olha que filha da mãe covarde. Ah, bobo. Dente corroído. Mas nem escova o dente. Pelo amor de Deus, velho. Tá vendo? Se não escovar o dente, você vai virar isso aí, ó. Esse bichão é... Uma aula do proérdido, né? Proérdido? Proérdido? Fala de escovar o dente? Não sei. Jesus Cristo, cara. Mano, tem muito dessa casa aqui, né? Ó, tem duas. Olha lá, olha lá. O morador ali, ó. Ih, rapaz. Aqui é uma vila mesmo. Acho que é tipo uma vila agora. Opa, você faz umas trocas aí comigo? Só se for de porrada, né? Caramba, como pode eu ser tão mal recebido assim nos lugares, cara? Sai daqui, piranhudo. Ai! Por que vocês vêm do nada, mano? Eles fazem... Tipo, o som deles é muito baixo, tá ligado? Ai, morre, vagabundo. Olha só. Tá, deixa eu entrar na casa. Sai, sai. Sai, 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 sai. Ah, tá. Tem um negócio de tear aqui que eu não lembro pra que serve isso aí. Acho que ninguém sabe pra que serve esse bagulho, mas tudo bem. Nossa, é muito bonita essa madeira, cara. Sai daqui, gente. Jesus, isso é muito chato, cara. Cadê a hospitalidade? Cadê um cafezinho pra mim? Ai, o outro tá vindo ali ainda. Vou fechar a porta na cara dele, ó. Tonto. Eles não abrem porta, né? Agora que eu percebi isso. Ah, pega mais uns recursos aqui, beleza? Sai daqui, né? Sai. Meu Deus, tem um monte aqui. É, eu acho que os criadores, eles não colocaram esse bicho pra dar muito dano, velho. Porque, tipo, tem muitos, tá ligado? Ai, que vagabundo. Ele fugiu. Morreu. Vai, tem outro aqui, tem outro aqui. Ah lá, falei! Não! Toma! Ih! Pegou uma adaga! A adaga do desolador? É a adaga de degolar ou algo assim? Não entendi, não. Vambora, vambora. Vou usar ela agora. Ah, ela tem um ataque speed mó rápido, velho. Olha que legal isso aqui. Ah! Que susto! Se eu soubesse, eu ligava a câmera nesse vídeo de novo. Ai, Deus. Calma lá, calma lá. Olha, tem mais um ratinho ali. Deixa eu pegar e subir aqui no criativo, que eu só quero ver essa parada aqui, ó. Ai! Ah, eu aplico efeito de sangramento. Vem que, ô, vagabundo. Ih! Toma! É assim mesmo. É assim que eu resolvo as coisas. Olha, tem ali mais uma borboletinha. As árvores. Tipo, aqui nesse mod é muito bonito, cara. É, quer dizer, dessa... Estou falando tudo errado, meu Deus. Eita, pelo, o que é isso? Olha, mais uma montanha. Não é montanha, né, cara? É ponte. Estou falando tudo errado. Jesus, desculpa. Eu quero ser espontâneo e eu não consigo. Eu fico fazendo papel de bobo, no fim das contas. Tá bom, vamos descer aqui. Ai! Não morri, não. Tá bom, tá bem. Tem ferro aqui, ó. Cara, eu acho que só tem esse minério de Forlom aqui, pelo que eu tô vendo. Deixa eu pegar aqui um alto forno, só pra gente ver o que ele vira, mano. Pegar aqui... Pegar bloco de carvão, porque aqui não tem miséria, entendeu? Vamos lá. Ah, não é assim? Oxi! Nossa, como é que pega isso aqui, gente? É... Que susto, Jesus! Isso que eu tô com efeito de visão noturna. Imagina se eu não tivesse. Olha isso! O que eles tão fazendo? O cara do meio tá recebendo a bênção. O que é isso, Jesus? Gente! Mano, até onde vai isso? Caramba! Caraca, que da hora! O que vai acontecer com a do meio aqui? Nada? Ela tá segurando! Ela tá segurando, bichinho! Tadinho! O que vocês tão fazendo, gente? Caramba, eu quero muito ver o que isso vai virar, cara. Eu tô com medo de sair daqui e acontecer algo muito extraordinário, tá ligado? Descobri a cor do câncer aí, sei lá, velho. Tem uma estrutura zona aqui, né? Vamos ver. Tudo vermelho, tudo sangrento. Mas tem vários aqui, velho. É caro pra fazer esse bagulho aqui, sabe? Tipo, pra você construir um ídolo esquecido, sei lá o quê. Então, tipo, vale a pena você pegar aqui, você tem aqui, sabe? Meu Deus! Beleza, cara. Curti demais? Vamos fazer aqui as coisas, então, que essa caverna tem pra te oferecer? De equipamento, armadura e tal? Vamos fazer isso agora, então. Cara, eu fui dar uma olhadinha na wiki aqui pra pegar algumas informações e... Oh boy! Quanta coisa que tem! Olha só, vamos começar primeiro. Nossa, eu tô muito animado. Vamos lá. Eu posso colocar esse beholder no chão. Aí ele fica um zóião assim, ó. Um zóião brabo. Aí com uma gema oculta, botão direito, eu ganho uma gema oculta linkada a ele. Aí eu tô aqui... Tô andando aqui, entendeu? Tô suado. Olha os bichão aqui, que bonitinho, cara. É, dorme aí. Não pira, não. E aí... Ah, clica no botão direito. Olha isso. Eu posso observar as coisas, mano. É o Five Nights atas freddy, velho, no Minecraft. Meu Deus. Ai, que maravilhoso. Isso aqui é lindo demais, cara. Muito legal. Aquele ritual que a gente viu acontecendo, ele pode acontecer com dois bichos, cara. Um desses vagalumes, tá ligado? Quanto um dos... Cadê o bichinho aqui? Esqueci o nome dele. Um desses morcegão, sabe? Ah, aqui. Achei os morcegão. Pode acontecer com ambos os dois. Então vamos lá. Eu quero tentar fazer eles terminarem o culto, tá ligado? Pra gente testar aqui o que dá pra fazer. Vamos lá. Se eu não me engano, se eu colocar vários cultistas aqui... Vamos colocar vários, 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 vários. E uma vespa aqui... Ah lá. Pera lá que eu não quero que ele faça isso com o morcego. Eu quero que ele faça isso com o Gloomoth. Isso. Pega ela. Ah lá. Pegou, 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 pegou. Vai lá, gente. Vai lá, gente. Faz o ritual, vai. Ah, tem morcego aqui em volta, gente? Porque o... Morcego filha da mãe. Eles matam o vagalume, tá ligado? Porque é tipo o que ele gosta de comer. Vagabundo, mano. Não é pra você fazer isso agora não, cara. Pega aí. Pegou. Eu vou defender, eu vou defender. Tá, não tem mais nenhum morcego aqui em volta, beleza? Tá tranquilo, tá tranquilo. Faça o ritual. Eita, Paulo. Tem mais aqui. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Ele vai virar um Watcher. Que é tipo um observador, eu acho. A tradução direta do monstro, sabe? Ih, caramba. Olha isso, que da hora. E ele tem uma cara. Mano, parece os clickers do The Last of Us. Meu Deus. Caraca, isso é muito maneiro. Eu vou ficar aqui. Vamos ver como é que ele ataca? Ah lá. Ele pega a minha visão, mano. Ele rouba a minha visão pra ele por um tempo, sabe? Ah lá, ah lá. Não. Eu não consigo me ver, eu não consigo me ver, eu não consigo me ver. Ai. Bicho veio, sai. Mas enquanto ele tá me perseguindo... Meu Deus, eu não consigo sair da visão dele. Eu não consigo me mover ali, ó. Você tá vendo o parado? Cara, que tenebroso, velho. Que da hora, sério. Olha, esse bicho é muito forte. Eu recomendo que você não deixe ele existir. Bem, vamos lá. Vamos pra próxima parte agora, porque eu quero mostrar pra vocês o boss que tem dessa fase. Sim, tem um boss. Pra isso eu vou precisar de um Vesper. Pegaram. Isso. Sério, o boss que gera a partir desse culto, cara, é tão forte, tão forte que ele mata o Arden. Sim. É ridículo, tá ligado? Faça um culto, rapaziada. Olha o que ela tá fazendo. Ai, meu Deus. Então, gente, sempre que você ouve esse som assim, vai na direção desse som e para esse ritual, cara. Porque não importa o que tá acontecendo, velho. Não é bom pra você, tá ligado? Olha isso. Nossa senhora. Qual que é o nome dele? É o Forsaken. Eu não sei a tradução disso pra português. Mas em inglês já tá bem maneiro, né? Ele é extremamente forte, tá bom? Então, toma cuidado. Ah, ele não dá muito dano pelo que eu tô vendo. Tipo, eu vou morrer aqui, obviamente. Olha lá. Ele acerta ataque sônico por fora. Mano, é muito forte, cara. Ele tem muita vida, tá? Ele tem mais vida que o Warden, pra vocês terem noção. Então, é por isso que ele consegue matar o Warden. Mas o dano dele é bem mais baixo. Graças a Deus, né? Porque senão é impossível você matar esse beijo praticamente, né, cara? Nossa, verdade. Ele tem esse segundo estágio, em que ele fica de sombra, assim, mano. Olha isso. Vamos ver como é que ele muda? Será que ele fica mais rágio? Sei lá. Ele dá mais dano? Vamos ver o dano que ele dá. Não, o dano tá o mesmo. Beleza. Vamos. Meu Deus. Matei! Yes! Caraca! Devil Slayer! Olha a conquista que eu ganhei. Que da hora, cara. Ele é o que me dá as trevas puras, tá ligado? Que é esse bagulho que dá pra você usar pra um monte de coisa aqui, basicamente. Olha, com essa parada pura aqui e tal, né? Você consegue fazer a roupa, né? Então, vamos colocar. É assim que eu fico. Olha que maneiro! Se eu segurar shift, ele levanta a orelha. Nossa, que da hora, cara. E ele, depois de carregar aquela barrinha ali, ó. Vocês estão vendo que tem uma barrinha ali, um olho ali embaixo. Ele vai me dar o efeito das trevas, tá ligado? O efeito de... Eu não sei se é darkness. É um bagulho meio assim, é tradução direta, meio difícil de fazer, cara. Mas é tipo, eu vou estar sob o efeito das trevas, digamos assim. Ah, pra ativar os efeitos dele, eu preciso clicar G. Olha só. O jogo não explica, cara. Fiquei mó temposa aqui procurando. E não dura pra sempre. Ah, tá. Mas eu não tomo dano por causa disso. Entendi. E não dura muito tempo também, pelo que eu percebi, né? Poxa vida, demora um tempinho pra carregar, hein? Caramba, tem que tomar cuidado, cara. E bem, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Conseguimos, né? Eu achei... Essa aqui é uma das melhores cavernas. Eu achei muito maneiro. Ela não tem tanta coisa útil assim, necessariamente. Mas eu gostei muito do conceito dela. É maravilhoso. Essa roupa aqui tá muito bonita também. Pelo amor de Deus. E bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não gostou, fica tranquilo. Porque amanhã tem vídeo novo. E bem, um abraço e um beijão. Eu vejo vocês numa próxima. E bem, tchau.